ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Trio é preso suspeito de torturar e matar casal desaparecido desde a última quarta-feira. Ipem apreende produtos natalinos e brinquedos irregulares nas lojas da capital. A esposa do advogado assassinado em casa de shows passa por cirurgia na perna por causa de infecção. A Amazonas recebe título de Estado livre da febre aftosa em visita do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E ainda o Estado registra mais de mil casos de câncer de pele por ano e as ações de prevenção são intensificadas neste mês de dezembro. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa tarde. Três pessoas foram presas suspeitas de torturar e matar o casal que foi sequestrado na última quarta-feira aqui em Manaus. Foram os próprios suspeitos que levaram a polícia até o local onde os corpos de José Carlos Nunes Guimarães e da esposa dele, Edneia Cardoso Ferreira, haviam sido jogados em uma área de mata na M-010. O casal foi sequestrado na última quarta-feira da casa deles no Parque 10, zona centro-sul da capital. Dois dias depois, a polícia prendeu Nildemar da Silva de Assis, conhecido como colombiano, a mulher dele, a professora de educação infantil, Valdilene da Cunha Paz e Marcos de Castro Mourão. Colombiano, que já tinha até morado com o casal, foi o mentor do sequestro e do assassinato. Segundo a polícia, Nildemar cobrava das vítimas R$ 5 mil da venda de um terreno pertencente à ex-mulher dele. O Nildemar acreditava ser possuidor de um direito de receber um valor relacionado à venda desse terreno, que já havia sido paga por esse casal de idosos. Esse casal de idosos vinha sendo ameaçado já há algum tempo por parte do Nildemar, inclusive para se verem livres dessas ameaças que eram perpetradas contra eles. Eles efetuaram também um pagamento de R$ 2 mil há aproximadamente um mês para o Nildemar deixar eles em paz. E mesmo assim o Nildemar continuou a ameaçar eles. A polícia disse que José Carlos, de 63 anos, e Edneia Cardoso, de 55, foram torturados e mortos ainda na quarta-feira. Mas os suspeitos ficaram mandando mensagens de celular para a família do casal, pedindo R$ 8 mil pelo resgate. No momento que efetuaram o sequestro, passaram a encaminhar mensagens ameaçadoras às famílias das vítimas, solicitando o pagamento dessa suposta dívida. Porém, não aguardaram o levantamento do dinheiro para pagamento do resgate e acabaram executando as vítimas. Nildemar, Valdilene e Marcos vão responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado de morte e associação criminosa. Eles foram levados para presídios na BR-174. Eu quero justiça, entendeu? Meu pai não merecia nem a esposa dele. Só quero justiça. A angústia da família agora é tentar liberar os corpos das vítimas do IML. Como os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição, a polícia solicitou exame de DNA. Ainda não tem previsão de quando eles devem ser liberados do Instituto Médico Legal para ser entregue aos familiares. Até quando vão ter que esperar para enterrar minha irmã, o meu cunhado? Até quando? Me diga. Até quando vão ter que esperar? Porque isso demora. O exame de DNA deve ficar pronto entre 20 e 30 dias. Produtos de decoração natalina e brinquedos foram alvo de fiscalização do IPEM hoje. Os fiscais flagraram muitas irregularidades. Pisca-pisca, produtos natalinos, tudo é verificado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Hoje, por exemplo, o IPEM encontrou irregularidades em brinquedos, muitos sem a informação da faixa etária. O consumidor precisa ter atenção e ver se os produtos têm o selo do Instituto. Materiais com procedência duvidosa podem ser perigosos. Acaba sendo brinquedos sem a certificação, certo? E na parte de luminárias natalinas, vem a questão do plugue fora dos padrões e produtos sem certificação também. O que é um risco muito grande porque essas luminárias passam a noite ligada, ok? E se tiver um aquecimento, ela pode vir a ocasionar um incêndio. Atenção também na hora de comprar alimentos, principalmente para não pagar por um peso e levar a outro inferior. O Instituto de Pesos e Medidas, através desse trabalho, garante para o consumidor que efetivamente o peso que está indicado naquela embalagem corresponde efetivamente àquilo que ele vai consumir, já descontando o peso da embalagem. A Operação Boas Festas começou no dia 13 do mês passado e vai até 21 de dezembro. Até agora, 340 estabelecimentos foram fiscalizados. Mais de 33 mil produtos examinados. E em quase 5 mil foram encontradas irregularidades. O comerciante que tiver a mercadoria apreendida tem um prazo para resolver a situação. Quem for flagrado comercializando esse tipo de produto irregular, a mercadoria toda será apreendida, será gerado um alto de infração com um prazo de 10 dias para apresentação de uma defesa e a multa, considerando o grau de reincidência, pode chegar a 300 mil reais. Denúncias de irregularidades podem ser feitas ao IPEM pelo número 0800-092-2020. Ainda nessa edição, nós vamos mostrar que o Amazonas agora está livre da febre aftosa e esse é um dos destaques de amanhã do Em Tempo Impresso também. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia prende trio que matou idosos na AM-010. 3.500 vagas na indústria e comércio. Governo anuncia o fim da febre aftosa no Amazonas. E a gente mostra ainda que a expectativa de vida dos amazonenses é uma das seis piores do país. E também a polícia prende oito carros em oficina de desmanche na zona sul da capital. Você confere já, já. Legenda Adriana Zanotto